Miséria e sonho se misturam na vida das famílias que sobrevivem do lixo em Aparecida de Goiânia A montanha de rejeitos cresce todos os dias Cerca de 500 pessoas vivem dos restos jogados no aterro da cidade E bate aquela vontade de poder cantar De subir logo nesse palco deixa o som rolar Mas calma aí que a minha hora ainda vai chegar Porque meu Deus está no céu, Ele vai me honrar E pensamento bate alto na minha família Olha que tanto sofrimento passou nessa vida Meus pais estavam trabalhando no lixão de Aparecida Corria grande risco de levar bala perdida E nós presenciou vários colegas e amigos Sendo morto na estrada por inimigo Tanta maldade nesse mundo que nós vai fazer Aí meu Deus está do lado, vai nos proteger E põe chegava aqueles tolos fazendo gracinha Batia naquelas pessoas que covardia Ninguém contava muita paz naquele local Que só contava as maldades sobrenatural Graças a Deus Ele me deu todo esse talento Eu vou mostrar pra todo mundo o que eu sinto por dentro E por enquanto já vai ainda a minha sintonia Aí guerreiro olha só pra minha melodia Esse pré paraí menor que eu tô na caminhada Em busca daquele milhão teu cifrão na taça Olha pro céu e saber que o favela já venceu Olha pra aquela minha família o orgulho sou eu Olha pra aquela minha mãe dá uma vida boa Uma gomona pro meu pai que coisa louca E pensamento tá na alta daquele jeitinho Meu Deus Senhor daquele jeito guia meu caminho Moleque raro talentoso vai virar um cantor Só pra avisar que no lixão também nasce flor Olha pra esse mundo nosso é tudo insano Vou levantar minha cabeça e vou seguir meus planos Simplicidade nós temos Todos nós tem um sonho E meu sonho tá sendo esse Trazer a melhora pra minha família Ver alegrias tapadas no sorriso deles Dar o conforto e o apoio que precisarem Realizar o sonho do meu pai O sonho da minha mãe Ver minha família feliz Recompensar todo esforço que eles fez por mim Fé nunca vai faltar Disposição sempre vai chegar Se você tem um sonho Corra atrás, acredite e nunca tenha medo de errar Porque até os mais sabem um dia erra Mas isso nunca vai afetar na sua vontade de continuar É o velho e da cá É Deus no comando Com muita fé É nóis que voa E bate aquela vontade de poder cantar De subir logo nesse palco deixa o som rolar Mas calma aí que a minha hora ainda vai chegar Mas simplesmente vem até ir Ges religion Agora faz limón Vai chegar Passar 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 Obrigado.